Corrida sensacional em Singapura, vencida por Carlos Sainz, que foi perfeito, inteligente, soberano. Vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, tivemos uma corrida excepcional em Singapura, que provavelmente é a melhor corrida da temporada. E nós temos que dizer que Carlos Sainz mereceu totalmente a vitória. Antes da gente aprofundar um pouquinho mais nas minhas primeiras impressões, estou gravando este vídeo logo após a corrida, então tem muita informação que ainda não saiu. Vou dar aqui a minha primeira impressão da corrida. Quero agradecer a todos vocês que mandaram mensagens para minha mãe, de boa recuperação, boa operação. Minha mãe fez uma operação para poder desobstruir as artérias e foi um sucesso absoluto. Ontem, depois, eu pude ficar um pouco com ela ali na UTI, depois da operação. Deve estar passando uma foto aí para você. Ela pediu para agradecer a todos vocês. Quero agradecer ao Pensamento Positivo, às orações. Muito obrigado mesmo, de coração, a todos. E agora eu fico mais tranquilo para poder gravar aqui o conteúdo. Esses últimos dias foram um pouco complicados por conta disso. Minha mãe já estava internada há alguns dias e, antes disso, eu também estava resolvendo uns problemas de saúde meus, no caso, problemas meus, mas também deu tudo certo. Então vamos lá agora, sem mais enrolação, falar de Fórmula 1. Que corrida tivemos em Singapura? Foi uma corrida com todos os elementos, quer dizer, quase todos os elementos que eu considero para uma corrida perfeita. Nós tivemos ultrapassagens roda com roda mesmo, batalhas roda com roda, três pilotos botando de lado, disputando, dificuldade de ultrapassar, dando X, botando de lado, jogando o cara para fora no bom sentido, não no sentido de jogar o carro para cima para bater, mas dando aquela espalhada para o outro ter que sair um pouquinho. Você teve batida, teve safety car, safety car virtual, teve estratégia boa, estratégia ruim, teve emoção até o fim, imprevisibilidade de vencedor. Você teve de tudo nessa corrida, menos a chuva. Por isso que eu falo quase tudo, porque a chuva foi o único elemento que não apareceu. Mas que corrida excepcional. Provavelmente, aquele último trecho que foi removido, que quatro curvas foram retiradas, deu uma ajudada porque os carros chegavam mais próximos no DRS, você conseguia ter mais possibilidades de ultrapassagens. Nós vimos algumas ultrapassagens naquele trechinho ali. Então eu acho que o combo da estratégia, o combo da Red Bull não estar disputando, a gente vai falar já já sobre Red Bull. Tudo ajudou a este grande prêmio ser o melhor da temporada até o momento. Começando por Red Bull, falando aqui de Red Bull, ontem eu não consegui gravar o segundo vídeo, mas a Red Bull fez duas trocas de assoalho nesse final de semana, mudou três vezes a configuração do carro, sendo que no TL3 eles falaram que estavam bons, estavam ali gostando do acerto, mas mudaram para o qualy de novo. Ou seja, ninguém entendeu o que a Red Bull fez, e se o carro já não estava grande coisa, mesmo na configuração boa, quiçá na configuração ruim. Então o carro da Red Bull simplesmente não existiu para o grande prêmio de Singapura. Em nenhum momento eles foram os contenders, os caras que poderiam brigar pela vitória, mesmo no treino de sexta tendo o melhor ritmo, e eles não tendo repetido essa configuração. Então a gente não entendeu o que a Red Bull quis fazer. Ela teve um bom ritmo de corrida na simulação, mas mudou a configuração e com isso andou nada e comprovou aquilo que estamos falando há muito tempo, você também já reparou isso há muito tempo, que quando você não tem a Red Bull, quando você tira a Red Bull da equação, o campeonato está espetacular na pista e também na tabela. O problema é a Red Bull. A Red Bull está muito à frente, o que é consequência da competência deles, mas quando você tira a Red Bull da jogada, você tem um campeonato excepcional e Singapura mostrou isso. Uma pista historicamente difícil de ultrapassar, com corridas muitas vezes xoxas, mas que entregou tudo e mais um pouco porque você não tinha uma Red Bull dominante. Os carros da Red Bull já largaram mais atrás, os dois safety cars acabaram com a estratégia da Red Bull, até falava com os membros durante a chamada, que se no primeiro instinto do Verstappen e do Pérez, eles conseguissem passar a janela de parada dos rivais e dessem o safety car, eles saiam no lucro absurdo, eles iam conseguir brigar pela vitória tranquilamente. Só que o safety car veio antes da janela de parada e o segundo safety car deu a possibilidade de outros ali na frente deles botarem pneus novos, o que dificultou muito a vida da Red Bull. Então foi um final de semana para esquecer da Red Bull e um final de semana para nós fãs de Fórmula 1, de corrida, de disputa, ficarmos assim deslumbrados com a qualidade da corrida, até porque a própria Red Bull teve que entregar também qualidade nas ultrapassagens, na estratégia, para poder chegar ali no top 5 com o Verstappen, disputando com o Leclerc até os últimos metros. No meio do pelotão, mesma coisa, tivemos ali muitas disputas legais, tivemos abandono de Alpine e do Ocon, que fazia uma boa corrida, fez ultrapassagens velhíssimas, brigas sensacionais ali com Alonso e tal. Foi muito bem o Ocon Pena, que teve um problema de câmbio. Você teve o abandono do Tsunoda, que teve um toque com o Peri, se não me falha a memória agora, e acabou também tendo a sua corrida prejudicada logo no início da prova. Você teve uma estratégia completamente louca do Guan Yu-Jo, que parou no início da corrida e ficou lá atrás durante boa parte, depois conseguiu recuperar posições. O meio de pelotão foi animado, foi movimentado, mas é claro que a gente sempre olha para os ponteiros, para a galera que está ali disputando vitória. E aí o show foi dado completamente. Carlos Sainz, George Russo, Orlando Norris, em determinado momento até o Lewis Hamilton estava ali naquela brincadeira, Charles Leclerc, os caras entregaram entretenimento de alta qualidade. Disputa, estratégia, tensão, erros, tudo esteve nesse bolo. O Leclerc fez o trabalho sujo de segurar o pelotão para o Sainz poder abrir em relação aos adversários mais atrás. Eu até acho que era uma estratégia para evitar a Red Bull de dar esse salto que eu citei anteriormente. Começaram a abrir, aí você tem safety car, você tem as paradas nos boxes, o Leclerc foi muito prejudicado na primeira parada, o Hamilton também, você teve o Lando Norris se dando bem, o George Russell se dando bem, a corrida ficou imprevisível, o Sainz cerebral a todo instante, uma corrida fenomenal do Carlos Sainz, uma corrida excepcional do Carlos Sainz, mesmo após as rodadas de boxes, safety car e tudo mais, ele foi impecável. Carlos Sainz, de longe o piloto do dia, e é aquilo que cito para vocês há muito tempo, eu sei que tem gente que discorda, é normal, você tem todo o direito, mas o Sainz pode não ser um gênio, e pode não ser tão rápido de volta lançado e tudo mais quanto o Leclerc, mas ele é mais inteligente, é um piloto mais seguro, e é um piloto mais constante, e a inteligência dele esteve hoje à mostra para todo mundo. O cara deixava o DRS para o adversário, para ele poder se defender do carro de trás, para que ele e Sainz também não fossem atacados posteriormente, ele sabia que ainda tinha ritmo para entregar, sabia que não seria ultrapassado, então ele fez um esquema em que o Russell ficou completamente impedido de ultrapassar o Lando Norris, e com isso não chegar nele mesmo Sainz, já que o Russell estava de pneu médio novo, enquanto o Sainz estava de pneu usado. E essa brincadeira do Sainz rendeu a ele uma vitória excepcional, daquelas que ele tem que ter com orgulho, não foi circunstancial, ele foi mais rápido durante o final de semana inteiro. O Carlos Sainz dominou o final de semana, ele mostrou que esteve um degrau acima todo final de semana, não só na velocidade, como na inteligência, na leitura de corrida. Ele foi perfeito. O Lando Norris fez o que pôde, belíssima corrida do Norris, belíssima corrida do Piastre, que sem as atualizações saiu lá de trás e conseguiu terminar nos pontos, belíssima corrida do Leon Lawson também, falando ali do pessoal do meio, mas devo dizer, Hamilton fez uma boa corrida também, Leclerc foi prejudicado, fez uma corrida boa dentro das possibilidades, George Russell vinha fazendo uma ótima corrida também, até aquele fatídico toque no muro, que culminou nele indo direto na barreira, o Russell errou no finalzinho, o que é uma pena, na última volta, e é o tipo de coisa que não pode acontecer para o cara que às vezes quer disputar um título. É o que eu falei do Leclerc no vídeo que a gente fez só do Leclerc, para o cara que quer disputar o título, não basta ser só rápido, ele precisa ter esse a mais, que é a segurança que ele vai passar para a equipe, o trazer os pontos para casa, saber o momento de ser agressivo, porque o que diferencia o louco do gênio é o resultado. E o que acontece? O Russell tinha tudo para estar no pódio, se vencesse a corrida, ia ser também merecedor, porque correu muito, mas bateu, bateu por conta de um erro. Se você falasse que ele bateu porque o freio falhou, ok, você releva e fala que a corrida dele foi uma corridaça, mas esse erro na última volta, querendo ou não, tira um pouco do brilho da corrida do Russell. A batida tirou aquilo que seria uma nota 10 para ele também. E mais uma vez, quero dizer que a corrida foi excepcional do Carlos Sainz. Nós tivemos tudo o que poderia ter no grande prêmio de Singapura de alto nível, fico muito feliz com essa corrida, acredito que você também gostou demais. No nosso segundo vídeo de hoje, nós vamos tentar pegar mais elementos dessa corrida e destrinchar um pouco mais. Os membros, já vou falando, deixe a sua pergunta, tanto aqui no YouTube, na aba que eu vou abrir, quanto também lá no Discord. E eu quero saber a sua opinião sobre esse grande prêmio, eu acho que pela minha voz você já entendeu que eu fiquei muito animado. É sempre legal ver a Ferrari vencer, você gostando ou não da Ferrari, ela é a maior de todas, é sempre legal. E espero que a gente consiga ter uma temporada bem legal em 2024. Lembrando que ainda é muito cedo para dizer se foi a diretiva que afetou a Red Bull. É muito cedo. Vamos lá então, quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e entrar na Instant Gaming para comprar seus jogos, gift cards, com desconto e pelo link do canal você ainda ajuda a gente. Um grande abraço, valeu e falou!